Mãe, ela quiser, eu vou trazer, eu acompanho o meu amor, vou voltar, e ao Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, eu vim querer, se Deus quiser, eu vou voltar. Um peixe bom, um peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, eu vim querer, se Deus quiser, eu vou voltar. Minha jangada vai sair pro mar, eu vim querer, se Deus quiser, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. Minha jangada vai sair pro mar, eu vim querer, se Deus quiser, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar.